Teve um jogão de bola lá na Arábia Saudita, velho E o Cristiano Ronaldo chegou a meter um golaço Vamos ver aí Cruzamento do Mané Golaço Só que estava impedido e o Cristiano Ronaldo ficou muito irritado, velho Muito irritado Ele não se conformou Parece que estava, um detalhezinho ali Ele ficou mais irritado quando ele viu o treinador Luiz Castro, velho Olhando no celular, falando que não estava impedido, olha lá Falando que não estava Não deixou o goleiro bom Recomeçar o jogo, ficou ali na frente Ficou o pé da vida o Cristiano Ronaldo Que seria realmente um golaço do Cristiano Ronaldo Foi um golaço, né? Só que não foi validado O pessoal de fora ali falou pra ele que Que o gol foi legal Olha lá Parece que um detalhe, alguma coisa ali Nossa, velho O Luiz Castro mostrando ali que Que ele viu no celular, né? Que não estava impedido Mas a tecnologia acusou ali Dizendo que estava impedido sim E passaram a informação pro Cristiano Ronaldo lá em campo E o Cristiano Ronaldo ficou Muito bravo Não quis aceitar de jeito nenhum E depois daí O Al-Rilau dominou a partida Fez 3x0 Irritando demais o Cristiano Ronaldo Que o cara gosta de vencer, né? E aí a torcida aproveitou E começou a gritar o nome do Messi Pra provocar o Cristiano Ronaldo Olha aí Cristiano Ronaldo saindo Mandando beijinho pra torcida Realmente ele caiu na provocação da torcida Que estava gritando Messi, Messi, Messi Cristiano Ronaldo caiu Rapaz, é difícil, velho Não sei se eu No lugar do Cristiano Ronaldo ali Se eu Aguentaria essa provocação também É difícil Sabendo que você disputa ali O posto de Quem é melhor? Você ou Messi? E a galera gritando O nome do Messi? Cristiano Ronaldo Devolveu a provocação ali Caiu na provocação da torcida, né? É só isso aí Até o próximo encontro Valeu, até a próxima